Fala meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, estamos iniciando mais um vídeo nessa manhã um pouco frio aqui na cidade de Hortolândia, está ventando, mas está gostoso. Hoje nós vamos mostrar para vocês o andamento do nosso projeto número 13, casa D, três dormitórios, suíte, pé direito elevado, piscina, enfim, tudo isso em um bairro com bastante segurança. Agora convido você a entrar para ver como está ficando esse projeto. Mas antes de tudo, como é de praxe, convido você a se inscrever em nosso canal, acionar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que postaremos para vocês de todas as nossas construções, de todos os nossos trabalhos, viu? E também convido você a ver todos os vídeos dessa obra desde o início, é simples e fácil, só você clicar na descrição e ali já vai ter o link dos vídeos desde o começo, vídeo 1, vídeo 2, episódio 3, 4 e assim por diante, até este episódio que chegamos agora para mostrar para vocês como é que está a fase da pintura, como que está o acabamento, já começou o acabamento, já fez rebaixo, já. Vou mostrar para vocês tudo isso a partir de agora. Então, você está vendo aqui um monte de material que o pessoal deixou aqui na frente, porque a parte de alvenaria, a equipe do Gilvan já terminou e a equipe do Tiago já veio para fazer a parte da pintura e começando pela textura projetada. Então, foi feita a textura projetada em todos os muros, na parte dos beirais, aqui desse pilar decorativo, na lateral da casa, então tem no muro e tem na casa, toda essa parte aí da projetada. E também ele já deu uma demão de tinta na cor vestido de cetim emborrachada. Coral, sol e chuva, proteção sempre. Então, está aí, está ficando bacana, né? E nesse meio tempo também já foi feito o assentamento aí das pedras verde ubatuba, daqui do parapeito da janela, aqui no entorno da jardineira, né? Vamos vendo o que mais que aconteceu. Me lembrem, que eu não me lembro muito bem do último vídeo como que eu mostrei, não sei se no último vídeo já tinha feito o rebaixo, o pessoal do Ney fez o rebaixo, fez os rasgos aqui na direção de onde vai ser o painel de TV, né? Onde futuramente o comprador pode pôr o painel de TV. No reboco, Thiago também já começou fazendo aqui a aplicação da massa corrida, ó. Então, já tem aí massa corrida aplicada em algumas partes da parede. Já tem também, acho que esse balcãozinho eu já mostrei em algum dos vídeos, né? Que já estava aqui, que o João Marmoreiro já tinha feito para nós. Então, já estava aqui. A argamassa que nós usamos, essa aqui, a C3 branca. Então, essa argamassa a gente usa para fazer a textura nas paredes e na casa, tem mais proteção. E o assentamento dos porcelanatos também, para não ter nenhuma mancha, nada, fica bem bacana. E as tintas que a gente usa, coral, sol e chuva, pintura impermeabilizante, qualidade, aspecto de pintura nova por longo tempo. Então, vale a pena ter esses cuidados na construção e vale a pena você que está procurando um imóvel, comprar um imóvel que seja bem feito, feito com muito carinho, muita dedicação, muito cuidado e muita atenção. Chegamos aqui na parte da cozinha. O Maciel já fez aqui uns rabiscos, ó. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é o João fazer a pedra de mármore, que vai fazer esse contorno, esse L, né? Até aqui. Então, ela começa aqui, faz o L. Aqui é o espaço para colocar o cooktop, ó. Então, o cooktop vai... Já vai estar instalado o cooktop, hein? Então, nós já vamos dar o cooktop aqui instalado. Aqui já tem o espaço para colocar o depurador, a coifa. Enfim, o depurador fica legal porque dá para colocar armário aqui nessa parte de cima. A nossa parte aqui é colocar os armários na parte de baixo da pia, né? Desse L. E aqui ele já deixou um espaço onde cabe uma geladeira side by side. Side by side é aquela geladeira de duas portas, bacana, linda, top, que essa casa merece, né? Aqui na parte da cozinha também já tem, ó, todo o rebaixo pronto. Então, né, que o Neita terminou de fazer a armação do rebaixo, vai levar para outra obra lá das kitnets. Deixa eu ir para fora daqui a pouco. Vamos terminar a visita aqui dentro. Aqui, ó, no corredor já tem a massa corrida aplicada na parede. Já temos os batentes instalados, os batentes aqui, ó, de 18, 18 centímetros para fixar aqui a guarnição sem fazer requadro, né? Então, ó, já fica tudo bonitinho na espessura certinha. Da argamassa, do reboco e da massa corrida, ó. Fica tudo bonitinho, gente, só eu vir e colocar a guarnição sem requadro. Aqui também, ó, não tem requadro, tudo bonitinho. E nos banheiros, ó, a gente usou o batente de 20 centímetros de largura. Por que 20 centímetros? Porque tem o bloco, tem o reboco, tem o reboco do banheiro e depois no banheiro ainda tem a argamassa e o piso. Então, ó, o batente mais largo é para o piso encostar aqui e depois só colocar a guarnição sem ficar com aquele, com aquela pontinha do piso aparecendo, enfim. ter esse cuidado, beleza? Então, o banheiro também aqui todo rebocado. Aqui já vai ter a bancada no verde ubatuba, o espelho até o teto. Então, tá tudo bonitinho aqui aguardando o revestimento, o piso do chão que é o porcelanato calacada. No quarto da suíte já tem massa corrida no rebaixo, no gesso e massa corrida nas paredes, faltando só essa parede aqui da janela. Então, já foi feita aí essa parte de aplicação da massa corrida. Aqui na janela também, ó, já tem a pedra instalada, bonitinho. O contramarco também, só aguardando para depois que finalizar a parte da pintura, como as esquadrias são pretas, a fixação das esquadrias. Então, vem, o pessoal lá da, do Luan, lá da casa esquadria de Pauline, coloca as esquadrias depois da pintura. O que a gente vai colocar depois? Para não ter respingo, né, de tinta, essas coisas. Aqui também, ó, o pessoal do Tiago já fez a textura, já fez a pintura na cor vestido de cetim, já fez a projetada lá na parte de cima. Aqui ainda, debaixo dos beirais, vai fazer a aplicação da massa corrida acrílica para ficar tudo bonitinho, lisinho. No quarto do meio também, ó, já temos o... A aplicação da massa corrida na parede, no teto. A caixinha do ar-condicionado está lá. O Marcel já passou a afiação. E aqui nós já compramos toda a parte do laminado também. Lá na Leroy. A Leroy que vai fornecer os laminados de clique que a gente vai fazer a instalação aqui nessa área. Banheiro social. Banheiro social também está aí todo rebocado. Já está com o contramarco assentado. Já fez também aí, ó, a textura projetada no entorno. Só aguardando o revestimento, o calacata no chão e na parede. Depois, o rebaixo. Lembrando que esse banheiro vai ter um box de canto, né? Então, aqui vai ter o box. Aqui vai ter o lavatório, o espelho. E o vaso sanitário vai estar aqui à esquerda, nessa direção da porta. A porta vai abrir nessa posição patente também de 20 centímetros. Lembrando que depois vem verniz. Vem as folhas de porta também vernizadas. Vem tudo bonitinho. Tudo do jeito que a gente gosta de ver. E aqui, o terceiro quarto também, ó. Já está tudo limpinho. Com aplicação de massa corrida. Só aguardando o lixamento. E falta um pouquinho aí da aplicação da massa no teto. Mas já está bem adiantada essa parte do imóvel. Sala. Está aí também. Agora, vamos para a parte aqui de fora, para mostrar para vocês o que é que aconteceu. Tcharam! Já temos aqui, ó. A parte da cobertura. Então, a equipe do Gilvan montou essa cobertura. Onde nós vamos abrigar aqui a churrasqueira de tijolinho. E o Wilson vem fazer para nós aquela churrasqueira bem bacana que a gente já trabalha. Aqui vai ter uma pia, que o João Marmoreiro vai fazer para nós também. E desse lado, a lavanderia. Então, nós vamos fazer aqui uma parede de elemento vazado. E desse lado vai ficar a parte da lavanderia. Onde nós vamos ter o tanque de louça. E o espaço aqui para colocar a máquina. O tanquinho. A lava e seca. Enfim. Tudo fica a critério do comprador. O que ele escolher utilizar. E essa parte aqui do quintal. Temos a piscina que já está aí, ó. Toda pronta. Só aguardando a instalação do perfil. E a medição do bolsão de vinil. Que vai ser aí confeccionado em 20 dias, mais ou menos, para fazer a instalação. Ali nós já deixamos o ponto para colocar a cascata, né? Então, a cascata vai ser acoplada ali na parede. Temos também todos os pontos de iluminação aqui na parte do fundo. Aqui, a nossa direita, tem o espaço do chuveirão. Ali vai ter o chuveirão, né? Bonitinho. Toda essa parte que está com contrapiso externa. O seu zildo. E zildo vai vir fazer a instalação da pedra caco da Santomé. Então, vai ser tudo pedra. Então, deixa eu vir aqui no cantinho. Para mostrar para vocês, ó. Como é que ficou a cobertura. Está lá, ó. Bacana, bacana. Telha de concreto. Tem aqui toda essa parte de... Esqueci agora o nome dessa madeira aqui. Ai, ai, ai. Fugiu. Não lembro agora. Enfim. Mas está aí, ó. Telhado pronto. Deixa eu erguer aqui para vocês verem que bacana que ficou. Está aí, né? Os pilares também. Ficou bem bacana. Vai ser um espaço, assim, com gramado bacana. Aqui, umas palmeirinhas bacanas. Para ser um espaço bem agradável. Convidativo. Para você curtir com a família. Com os amigos. Colocar uma espreguiçadeira ali. Para tomar um solzinho. Enfim. Está ficando bacana. Está ficando show. Aqui do lado também tem o corredorzinho, ó. Então, quando você quer receber o pessoal, pode passar pelo corredorzinho. Está aí. Peralzinho também. Aqui vai ter iluminação. Aqui também a gente vai invernizar todas as madeiras. Bonitinho. O Marcel parece que falou que vai fazer um trabalho diferenciado nesses pilares, né? Então, vamos ver como que vai ficar esse trabalho de pintura nos pilares. Esse aí ainda não conheço. É novidade. E a ideia é colocar as palmeirinhas aqui nesse cantinho. Fazer um espaço bacana de jardim. Fazer o jardinzinho também ali, ó. Na lateral da cascata. Tudo bacaninha. Ali está a casa de máquinas, né? Onde fica o sistema de filtro. Tudo bonitinho naquele cantinho. E lembrando que essa piscina já tem toda a preparação, viu? Então, a gente já deixou o encanamento pronto. Os conduítes passando. Se futuramente o comprador quiser fazer um sistema de aquecimento solar, ó. Fica top. Está tudo passando. Não precisa quebrar nada. E outra coisa também. Que em todas essas tomadas aqui da parte da cozinha. A gente vai deixar 110 e 220. 110 e 220. 110 e 220. 110 e 220. Porque hoje a gente também tem muitos equipamentos 220. Então, a gente já deixa as duas opções para o cliente utilizar aí o eletrodoméstico. Na voltagem que ele bem entender. E também nos banheiros, nas bancadas, as tomadas de 20 amperes para secador de cabelo. Para as senhoras que gostam de deixar o cabelo bonito, né? Bem arrumadinho. Então, já tem lá as tomadas com 20 amperes para colocar secador de cabelo. Beleza? Então, está aí. Essa é mais uma atualização do projeto. Está seguindo firme a nossa previsão aí de conclusão desse projeto é dia 10 do 10. Vamos nos esforçar bastante para concluir nessa data. E convido você a acompanhar os nossos vídeos e assistir esse projeto, a finalização, as próximas etapas que a gente vai apresentar para vocês até a sua finalização. Tá bom? Então, agradeço a sua gentileza, agradeço a sua companhia, que sempre é muito bacana para nós. Se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos, vamos fazer esse canal crescer. Siga a gente no Instagram, faça parte da família do Os Construtores. Para nós é uma grande alegria, uma grande satisfação ter você como nosso amigo e companheiro. Grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Para vocês, tudo de bom e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.